Essa é da sua, sobe o meu pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Se ela vem pra ganhar a Louisville Tem presente da Balmain, umas peças de Grey Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Se ela vem pra ganhar a Louisville Tem presente da Balmain, umas peças de Grey Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Se ela vem pra ganhar a Louisville Tem presente da Balmain, umas peças de Grey Eu sei da sua, sobe o meu pra sentar A CIDADE NO BRASIL